Fala players! Trazendo hoje Lucid Dream, sonho lúcido. Vamos lá, estou jogando aqui pela primeira vez, então não faço ideia sobre o que é o jogo. Isso aqui é um jogo ou é um filme? O que é isso? Acho que eu sou essa garota, olá borboleta, já faz um tempo. Aperta, deve ser um jogo point em click. Eu peguei alguns itens, então deve ser isso mesmo. Agora a gente coloca isso aqui. A gente tem um diário aqui para pedir dicas então. Beleza, o que a gente tem que fazer agora? Acender o fogo. Tá, tá falando que eu tenho que fazer algo a mais aqui para borbulhar ali. Será que tem que pegar alguma coisa aqui no quarto? Perder o cachorro latindo aí, mas não tem o que fazer. Tá fechado. Vamos para cá então. Vamos ver se dá para usar alguma coisa aqui. Um pipa. Não ia dar para usar isso aqui né. Bom, como que eu não sou muito bom nesse tipo de jogo. Pelo menos deu para ver como que é. Vou encerrar por aqui. Valeu, falou e até mais. Vamos lá! Vamos ver se... Não, mas de dança. Coisas, bem-vindo aqui um o trabalho de grega, Você conseguiu ver o jang Civil Excess? Você pode abrir ali e ter uma bola boa coisa?